Pois é, e a sexta-feira foi de fé e devoção. Os católicos comemoraram o dia de Nossa Senhora de Fátima. Na zona sul da capital, os fiéis participaram de missas e da tradicional procissão. O dia foi marcado por muita comemoração, fé e devoção. Os cânticos embalavam centenas de fiéis que seguiam na procissão da igreja Nossa Senhora de Fátima no bairro Ponto Novo, zona oeste da capital. Nossa paróquia também se enche de alegria com todo esse povo. Por celebrar essa festa tão bonita. Hoje faz 99 anos da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Essa procissão de Fátima é uma procissão abençoada. É que nós todos nos sentimos recebendo a bênção. Apesar do momento difícil que o país vive, que o Estado vive, a gente tem que agradecer a Mãe de Deus por tudo. Alguns fiéis cumpriam promessas andando descalços. Outros agradeciam as bênçãos, como Dona Balbina, que pediu pela saúde desse anjinho. Quando ele nasceu, ele estava passando mal e eu pedi a ela. O momento também para pedir um milagre. Minha filha passou no vestibular, pela UFS, está formada. Teve muitas graças quando eu era aposentada e hoje eu sou. Nossa Senhora de Fátima foi quem me protegeu. Eu tenho que ter uma filha muito boa. E eu estou pedindo essa graça feliz e feliz. Teve também quem montasse um altar em casa. A nossa família é o pouco que nós podemos agradecer. A Nossa Senhora é montando esse altar. Após o cortejo com a Santa, o padre celebrou a missa para a consolidação dos pedidos e agradecimentos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.